Salve, meus queridos empreendedores! Como é que vocês estão? Tranquilidade? Tamo aí pra mais um vídeo, falando aqui falando, sim, bora daquele jeitão pra mais um vídeo. Hoje falando sobre ideias, insights, sobre negócio, né, sobre negócios no digital. E assim, hoje eu trouxe uma solução bem interessante pra você construir página de venda e VCL de forma gratuita. Não é de forma automatizada, né, não tem como, sabe, se tivesse uma forma automatizada, todo mundo ia fazer muito igual e tudo mais. Só que eu vou te passar os vídeos que você pode pegar e, ao mesmo tempo, o software que você pode montar ali é um website chamado Canva. É um site muito utilizado, eu utilizei, tipo, pra vida toda eu utilizei ele. Fazer cartão de declaração pra outras pessoas, né, que pediam pra mim ali. Viam que eu mexia mais com o computador, né, pediam pra mim fazer algum tipo de cartão pra anunciar. Quando eu trabalhava como aprendiz também, precisei usar pra fazer uma divulgação ali de fim de ano. Então, assim, foi algo muito interessante, é algo muito interessante pra ser usado, tá. Eu tô com um projeto de PLR em produção, tá. Tô dando uma atrasada nele aí, esse fim de semana não peguei, mas eu adiantei bastante durante a semana. Essa semana vou retornar a ele, né, quando eu chego da academia durante a semana. Meu foco é PLR, produção de PLR, verificar tráfego, né, como afiliado, também sou afiliado de alguns produtos. E algumas outras coisas que envolvem programação, né, mas pra você ter uma noção, eu uso pra criar página de venda e VSL o Canva, tá, atualmente, por ser gratuito, tá. Então, assim, eu tenho muita noção de vídeo, produção de vídeo, design também. Então, foi uma habilidade que eu puxei pra mim, porque eu quero guardar caixa pra deixar pra tráfego, tá. Contratar alguém pra fazer o tráfego, bem interessante. Então, é uma vantagem de você estar utilizando o Canva, principalmente você que tá começando nesse mundo de PLR, nesse mundo de produção, certo. Eu acho que, principalmente, PLR, né, porque quando a pessoa tá começando ali, não tem como ela bancar um curso, não tem como ela fazer um conteúdo tão grande como um vídeo e tudo mais. Só que ela não perde a qualidade se ela fizer um e-book muito bem feito, né. Pessoas que fizeram PLR de e-book, algumas tiveram mais faturamento do que em vídeo, né. Mas, como a cultura brasileira, principalmente, você pode estar fazendo produto pra fora, tá. Pra vender pra brasileiros em dólar também. Mas, o ponto é, a cultura brasileira é de ver vídeo e não de ler nada, tá. Eu não acho que isso é ruim, leitura, na minha opinião, é necessária. Mas, assim, tem muita coisa que você lê, por exemplo, eu mesmo quando tô aprendendo programação. Eu tenho que ler bastante ali, algumas documentações, e eu entendo que é um exercício de leitura, mas não vou ficar lendo, porque eu não gosto de ler fora disso, sabe. Eu gosto de ler os conteúdos da faculdade, porque são obrigação, tá, mas sou uma pessoa que não gosta de ler muito, certo. Mas, o ponto é, as pessoas preferem vídeo do que e-book, certo. Só que o ponto é, utilizar o Canva ali, pra começar, você não vai ter custo de fazer uma VSL ali, pagar alguém pra fazer uma VSL. Mas, claro, tem que ser muito bem feito, tá. Você tem que se comparar muito ali com as páginas de venda, abre as páginas de venda mais atuais ali dos top players. Já deve ter aparecido algum produto ali, algum anúncio. Sempre que aparecer algum anúncio, dá uma clicada, vê como é que tá a página do produtor ali, vê quantos likes tem, quanto tempo tem aquele anúncio, né. Porque, por exemplo, se um anúncio, ele tem muito like, tipo, 5 mil, 6 mil, é porque ele tá há muito tempo rodando. Então, é um anúncio que converte, tá. Então, aquela página de venda que está mandando ali, né, o anúncio que está mandando pra aquela página de venda, é uma página de venda interessante, pra você tá modelando, tá. Você não vai copiar, mas a estrutura você pode copiar totalmente, certo. Mas, benefício de produto, né, seu produto pode ser de outro nicho, tem que encaixar isso, tá bom. Então, é bem interessante, tá. O Canva, se você abrir ele lá, vai ter a opção Website, ou você pode pesquisar também Projeto de Tecnologia, vai aparecer o site lá. E você clica lá e consegue modelar. Só que eu recomendo também que você faça um curso, tá, se você pesquisar aí como fazer uma página de venda no Canva, né, a gente pode estar até fazendo um vídeo aqui depois. Vai aparecer um curso de 1 hora e meia, tá. É um curso bem interessante, dá pra você aprender muita coisa, principalmente de responsividade da página, que é quando você consegue ter uma página que ela fica bonita, se encaixa perfeitamente, tanto no computador, quanto no celular. Então, é algo muito interessante, algo muito bacana de você tá entendendo, tá. Principalmente se você está dando seus primeiros passos. Mas, por exemplo, o que a galera faz muito hoje em dia. Primeiro tem resultado como afiliado, depois, quando vai fazer um PLR, terceiriza a VSL, terceiriza tudo. E assim, terceirizar é interessante. Mas, se você terceirizar em um nível que você não entende como as coisas vão se encaixar, não vale a pena. Vai ser gastar dinheiro à toa, porque vai ficar desconexo. O anúncio vai comunicar de uma forma, vai pra página de venda que vai comunicar de outra forma. A VSL vai comunicar de uma forma totalmente diferente do anúncio e da página de venda. Então, assim, são vários pontos que você tem que alinhar e que você precisa ter noção. Que, às vezes, você colocando a mão na massa é positivo, tá. Você vai ter que colocar a mão na massa de qualquer forma, porque você precisa encaixar a ideia do seu produto com o roteiro do VSL pra passar pra alguém fazer, ou se você for fazer. Você tem que ter essa noção. Mas, cara, o banco de dados de imagens do Canva é muito grande, velho. São imagens lindas, tem qualidade, tá. Você pode encaixar aquela VSL ali no próprio Canva, ali no site, tá. Quando você termina de fazer o site ali no próprio Canva, você também já cria o link do seu site. Pode se conectar a um domínio que você já tem, ou um domínio lá bem feião que eles dão, né, só pra você ver como é que vai ficar. Pra aí você, né, validando que tá responsivo, tá interessante. Você conecta no seu domínio aí original, tá. Então, tô trazendo o Canva aqui como uma solução muito boa pra você estar utilizando pra fazer o seu PLR, principalmente página de venda. E também a própria VSL. Você pode fazer também o próprio e-book PLR, tá. Hoje em dia, se você só comprar algum produto ali de fora e pôr pra vender, a taxa de reembolso tem uma chance mais alta de ser maior, tá. Então, é interessante que você dê uma polida ali no que você está fazendo, tá. Quais são os conteúdos, os capítulos que estão sendo criados. Por exemplo, eu quando vou fazer um PLR, pesquiso bastante, vejo vários tópicos interessantes sobre aquele tema. E vou estruturando meu PLR manualmente, tá. Não terceirizo, também faço. Eu acho que é uma atividade tranquila, tá. Não exerce esforço. Eu gosto de criar conteúdo, seja em vídeo, seja em e-book, seja página de venda, seja criativo. Eu gosto bastante, tá. Eu entendo que consigo me conectar mais nas coisas e fazer a conexão entre os pontos do cliente. Entre A, ponto B e ponto C, né. Que seria o que eu já falei. Anúncio, página de venda, checkout, anúncio, página de venda, VSL, checkout. Enfim, tem nfunis que você pode fazer. Mas o ponto é que eles se comuniquem, que eles façam sentido, tá. Por exemplo, não adianta você fazer um curso sobre como fazer pizza e seu anúncio ser como aprender a fazer massas, né. Ou ao contrário. Porque às vezes a pessoa... Ao contrário, seria até mais tranquilo, né. Como aprender a fazer pizza, mas quando ela entra tem pizza, tem hambúrguer. Pode ser que seja mais interessante. Meu cachorro me dando um susto aqui. Mas é importante que você tenha essa noção, sabe. Se você tá vendendo um anúncio como fazer churros, não vai no teu... No teu... Na tua página de venda, na tua VSL, falar... Nossa, como vender hambúrguer. Já é outro sentido. Já seria salgado. E a galera de confeitaria não gosta muito de fazer salgado. Às vezes, assim... Não é que ela não gosta, mas o foco dela é mais confeitaria, né. Existe essa divisão aí na culinária. Que as pessoas que gostam mais de fazer doce, confeitaria. E as pessoas que gostam mais de fazer pratos, né. Salgados, lagostas, enfim. As coisas mais... Masterchef, assim. Mas Masterchef também... Enfim. Um exemplo bom. Masterchef. Você vê ali bem a separação de quem sabe bem confeitaria. De quem sabe bem fazer pratos normais, assim, de almoço. Enfim, que vem de restaurante. Enfim. O ponto é aqui. Se você tá precisando de uma solução pra fazer VSL, pra fazer ebook. O Canva é muito bom. Eu ficava dando rodeios. Já conhecia o Canva. Ficava procurando milhares de coisas pra fazer ebook. Resultei no Canva. Fiquei procurando vários sites pra fazer VSL. Encontrei o Canva. E, assim, sempre foi dando voltas. Eu já sabia... Já usava o Canva há um tempo. Mas outras funcionalidades. Ele tem várias funcionalidades. Então, assim, se você tá pensando em entrar no digital e como produtor. Não tem grana pra design, mas tem uma boa noção. Já mexe há um tempo. Eu já mexi bastante em design, tá. Assim, ao longo da minha vida, né. Pra várias coisas ali que eu precisei usar. Eu já utilizei bastante. Então, assim, você tem essa noção, esse insight. Você pode aprender também. Porque no próprio Canva tem vários designs prontos. Então, você não precisa saber tanto, assim, tá. Mas, você também não vai ter uma resistência muito grande pra aprender. É muito tranquilo. Beleza? Então, põe a mão na massa. Faz seu primeiro PDR. Faz seu primeiro produto. Aprende o fluxo. Vai ficando cada vez mais fácil. E aí é que gera o funil, né. Enquanto mais você sabe. Enquanto mais você vai aprimorando. Seu funil vai fechando. E é no final do funil em que as pessoas encontram o sucesso. Você só precisa validar um produto pra jogar tráfego pra ele. E ir testando esteiras de criativo. Esteiras de página de venda. Né. Mas, assim. Primeiro você vai ali da página de venda. A estrutura toda. E geralmente vai fazendo esteira de criativo. Pra ter tração ali. E continuar vendendo. E explorar o máximo do produto, né. Porque todo produto acaba. Mas, você pode explorar ali. Testar. Trocar a página de venda. Enfim. O importante é você validar seu primeiro produto. Porque quando você validar. É seu primeiro milhão. É seu primeiro duzentos mil ali. No mínimo aí, na minha opinião. O seu primeiro cinquenta mil ali. Você consegue fazer tranquilamente. Tá. Mas é teste. É validação. Não é nada fácil. Beleza. Dia e noite. É difícil. É cansativo. Você trabalha CLT. E ainda ficar tentando outra coisa ali. É muito cansativo. A gente sabe. Mas, é o que dá dinheiro. Né. Então, esse foi o vídeo de hoje. Deixa o like aí. Se você gostou do conteúdo. Se inscreve no canal. Se você gostou da dica. Tamo junto. Um abraço, paulão. E simbora. Daquele jeito. Então.